Não é muito bom sentir que você está na mira de atirar Um erro seu e alguém morre Assim que vimos o rifle, não pensamos em nada mais Só em atirar Durmo bem, a gente Sabendo que posso neutralizar você Matar um de nós É matar a pessoa cara Eu sou sniper, estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente a distância Eu sou sniper, estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente a distância Abre alas, chegou um cara, prova de bala Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas Abre alas, pro cara que trouxe do inimigo Desafia a própria morte, sem medo do perigo Atirador de elite, enxerga bem mais que o normal Franco atira a dor, tem mira especial Alguns desafiam homens, outros desafia a sorte O sniper de verdade, desafia é a morte Passei, de um lado pro outro, quando eu com o name vio Mirei, posicionei a mira na cabeça Atirei, não se esqueça, morri a podreza Como troféu vou pendurar, sua cabeça não se esqueça Pega discussão, hack, vão aprender a jogar Pelo menos um pouco, joguem na honestidade Desenvolva habilidade, torna o melhor da cidade Seja homem de verdade, não sou moralista Não, mas não pago de cuzão firmão Então, jogando de sniper com os moleque E agora tô aqui fazendo rap Não adianta tentar me pegar nas costas Eu tenho reflexo e é rápidas respostas Jogou bem, contou que virou freg Quando a cabeça não peça, o próprio corpo que padece Na moral, oral, sem estresse Com o tempo, cê esquece Mas leva de presente na lembrança um HS Vias atrás, o cara me desafiando, pagando de foda Joguei com ele, vi que ele era mais um moda Quando os cara joga, tá perdendo Eu que sou um hacker, só porque tá se fudendo Não me chamou pro fight retardado Agora vamos ver, tu quer TV? Faça TV, vira um pano, anda a ver Você é um lixo, é sempre um top down Retardado nato que só chora e tem problema mental Cê deve tá ligado que tipo noventa Tu não aguenta de algo em clima esquenta A coisa é violenta Eu pego range L11, mano, não tem problema não Mas pra derrubar os controque é só de madeirão Minha meta permanece, oito tiros e da KS E os cara enlouquece, vai subindo só estresse Mas irmão, quem não fica bolado Tu dá cinco dom de jogar bem Só por isso a gente é quicado É muita raiva, vai ser, é muita treta Pra colar no movimento Mano, eu me irrito e que se foda os palatão Não tem o que escapa, os hacks é tudo, cuzão Snap é mais que isso, Snap é compromisso Snap não sabe disso, Snap não pensa nisso porque Sniper é um cara anormal Terrodojando um cat e pesadelo dos uauw Sniper é um cara anormal Terrodojando um cat e pesadelo dos uauw Snap na vibe chega atilando, insano Covardia é nego, tomando eu tô caga no chat Só nego chorando, dizendo que é hack não acreditando Na bala que crava história seu plano Mal entro na sala, já tô me expulsando seus celebritados Vem me filmando, foco na filmagem pra sair insano Se foda seus mano que apoia teu choro Eu fico matando, rojando no loco Só da gente só prega e tu passa pipoco Pregues no HS não chora, contoco não chora Contoco que não adianta um tiro, nervoso sua chance é zero Um simples disparo, tu cai não levanta a sniper Comanda e te manda pro imperno Quer outro então toma Toma Quer outro então toma Quer outro então toma Quer outro então toma Respeita o pai carai Isso não é Dubai Não é deserto mas meu flow vem quente A casa cai Respeita o pai carai Não é deserto mas meu flow vem quente A casa cai Respeita o pai carai O sul não é...